Amo esse seriado .7 .7 .7 .7 .7 .9 .7 .5 … Então, disseram que eu poderia ir, mas é aqui que eu quero estar. Eu amo você também. E eu não sei mais o que... Olha, desculpa, meu amigo ligou e eu tenho que... É, e como ele é a minha carona, então eu vou ter que ir com o ar. E eu vou pra algum lugar que não seja aqui. Se divirta, eu vou te fazer quando der. E até mais. E eu vou te fazer quando der. E eu vou te fazer quando der. E eu vou te fazer quando der. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL